Olá pessoal, estamos voltando mais uma vez com a aula do canal do professor Marcos Torres Trago com vocês mais uma aula do canal Matemática Bizus Aulas para a Escola Técnica Estaduais, no caso o ETE-PE 2020 Trago mais uma questão para vocês, ou mais duas questões Que caíram na prova de novembro e que poderão estar ajudando vocês na prova agora de janeiro Que começa no dia 3, se eu não me engano Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? Para estar recebendo notificações de vídeos como esses Que podem estar ajudando vocês aí, engraçada, dentro de uma escola técnica, tá? E no mercado de trabalho também Compartilha com os amigos de vocês, pessoal, e deixa o like aí, tá? Vai que é muito importante também para o canal, tá? Quem puder deixar o like aí, é bastante gratificante ainda a parte de vocês aí também, tá? Então vamos lá Trinta pintores, trabalhando cinco horas por dia, pintam o edifício em nove dias Quantos dias serão necessários para que dez pintores, trabalhando nove horas por dia Pintem o mesmo edifício? De cara, você já dá para perceber aqui já que essa questão aqui é uma questãozinha de regra de três Tá? Como é que eu sei que é uma questão de regra de três? Que quando você É... deixa eu mudar aqui a cor aqui da canetinha Deixa eu botar aqui um amarelo Toda vez que você chegar aqui no ponto aqui, ó O seu pontozinho aqui E perceber que depois do ponto, a próxima leitura, repete tudo aquilo que você tem na primeira... Na primeira parágrafo aqui, ó Na primeira... Primeiras linhas aqui Você já sabe logo que é na regra de três, ó Então aqui, ó Ele fala aqui em pintores, não é isso? Aqui ele repete, ó Pintores Ele fala aqui em trabalhadores E aqui eu também falo em trabalhadores Eu falo em horas por dia E aqui também tem horas por dia Automaticamente aqui eu tenho uma regra de três Beleza? Então... Fica bem fácil aí vocês identificarem através disso aí Tá bom? Vamos lá para a questão Vou colocar aqui uma cor mais clara Vermelho Vamos lá Você vai armar aqui a regra de três Você vai passar aqui uma linhazinha aqui Tá? Essa linha aqui, ó Você vai dividir ela chamando o quê? Trinta P Que são os pintores Trabalham cinco horas por dia Cinco Horas de HD Pintam um edifício em nove dias Então tudo é feito em nove dias Ponto Quantos dias? Ó, o diazão aqui é nove Deixa eu reitar aqui o nove aqui Vou ficar bonitinho Nove Tá horrível esse nove aqui Deixa eu apagar aqui Fazer o nove de novo Nove, certo? Aí diz, ó Quantos dias será necessário para dez pintores? Vamos lá Dez pintores Tá valendo agora nove horas Como eu sempre digo a vocês Nunca olhe para a numeração Sempre olhe para cá Sempre eu uso essa situação aqui, ó Se Eu Aumento Sempre Falei essa pergunta aqui Para a regra de três, tá bom? Nunca Usar isso aqui Se eu diminuir Se eu aumentar Então vai ficar aqui Procurou? O x, x está aqui Primeira coisa para fazer isso Ó X Igual a nove Por que x igual a nove? Porque é o que está com x aqui, ó É sempre o que está com x Então vai dar a pergunta Se aumentar Os pintores O que acontece com os dias Essa é a lógica É isso? Se aumentar Se aumentar os trabalhadores Significa dizer que os dias diminuem A linha vem aqui Vou fazer assim Se aumentar as horas de trabalho O que acontece com os dias Também diminui Então o que eu vou estar fazendo? Toda vez que a seta estiver para baixo Vocês vão manter Então manter fica o que? Trinta em cima Dez embaixo Certo? Está para baixo também essa Cinco em cima Nove em baixo Só lembrando que se a seta for para cima Vocês vão inverter, tá? Por exemplo, se eu fosse para cima aqui A seta para cima aqui Em cima e o trinta embaixo Tá bom? Então vamos lá Agora eu vou fazer assim Eu vou cortar O nove Com nove Certo? Vou continuar a questão assim X Igual Sobrou O zero aqui com o zero aqui Eu posso cortar Vai sobrar Três vezes cinco Quinze E um é neutro Não sai para nada Então Quantos dias? A minha resposta Certo? Então só para lembrar Nunca olhar para cá Para a numeração Sem fazer a pergunta Se aumentar os pedreiros Melhor os pintores Com os dias Quando aumentar as horas Acontece com os dias Sem fazer essa pergunta aqui Se a seta for para baixo Mantém Se for para cima Inverte Ok? Vamos para a próxima questão Uma questãozinha de geometria Na geometria plana Está gostando pessoal? Deixa o like aí no final do vídeo Deixa o comentário também Que é muito importante Para as pessoas que estão assistindo Para saber se estão gostando ou não Da aula Tá bom? Vamos lá Na figura abaixo Estão desenhados dois quadrados Então aqui Se você observar direitinho Eu tenho esse quadrado E eu tenho esse aqui É o quadrado Tá mesmo? Eu sei que isso aqui É quadrado Tá bom? Vamos lá Ele diz que sendo que o quadrado menor Esse aqui Era 256 cm² Então eu posso fazer o seguinte Que a área menor Ele diz que é 256 cm² A área menor Certo? Só que eu sei que Para como a área de um quadrado É lado Então a área É igual a lado Vezes lado Que é lado ao quadrado Ok? Então E outra coisa De acordo com essa figura Qual é a medida Em centímetros Do segmento Y assinado na figura E Ele já dá a questão aqui Em centímetros Então só achar a resposta Então vamos lá Primeira coisa Deixa eu pegar aqui Uma cor diferente Vou botar aqui embaixo Se eu colocar assim Se eu pegar a raiz quadrada Se eu pegar aqui Exemplo A área total É 256 Tudo igual a L ao quadrado É isso Eu substituí a área Por 256 Está aqui E vou encontrar o lado Eu sei que lado Vezes lado Vai dar 156 Posso dizer que A raiz De 256 Praticamente É o meu resultado Eu ensino vocês No canal Como calcular Uma raiz Direta Então Corta o penúltimo Sexta é raiz Não Repete Raiz mais próxima De 2 1 Então a C Que é 16 Certo? Se eu colocar aqui 16 Vezes 16 C vezes 6 36 Vai 3 C vezes 6 Com 3 9 1 vezes 6 6 1 vezes 1 1 Se eu somar aqui Vai ficar 6 5 Vai 1 para cá 2 Resposta 256 Então já sei que Minha resposta Por enquanto É 256 Então eu posso falar Desculpa É que é 16 Não foi mal Então eu posso falar A vocês que isso aqui É 16 E isso aqui é 16 Pronto Acabou a questão Praticamente Olha para cá Eu quero o valor de quem? De Y Se eu sei que Daqui Para cá Vale 24 E eu já tenho Esse pedacinho aqui Que vale 16 É isso? Eu já tenho esse pedacinho aqui Que vale 16 Então eu quero achar isso Então eu tenho o que fazer É só pegar o 24 Menos 16 Vai dar 8 Então a resposta 8 centímetros Então aqui Acabou Minha questão Mas eu venho achando Tira a raiz quadrada Dessa aqui Deu 16 Cada lado Esse vezes esse Vai dar esse aqui Inspiração aqui Vai dar 16 Só que ele quer saber Quem é Y Você sabe que Tudo é 24 Então 24 Tirando 16 Eu encontro O que está faltando Exatamente 8 centímetros É a minha resposta Certo? Se gostou Deixe o like No final do vídeo Deixe o seu comentário Também que é muito importante E compartilha com os amigos de vocês Também Para quem vai fazer essa prova Agora de janeiro E para quem for fazer Qualquer outras Questões de escola técnica Por aí por fora Também Não deixe de ser matemática Matemática é única Geometria Álgebra E aritmética Sempre É um padrão Que pode ser usado Em qualquer tipo de concurso Tá bom? Vamos lá Até o próximo vídeo E fui-me Até o próximo vídeo Tchau Tchau